E aí meus amores, como vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo deste canal E antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir pra você curtir, se inscrever e ativar o sininho Pra receber todos os novos vídeos deste canal Também não se esquece de comentar muito, ok? Sembora pro vídeo que hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma bucona de preenchimento apenas com maquiagem Bom, gente, hoje nós vamos fazer uma bucona Hoje eu tô aqui com quase tudo pronto Eu sairia assim, porque eu tô achando lindo, ok? Mas vamos fazer uma bucona porque é o point, eu gosto muito Vou usar uma sombrinha marronzinha assim, ó Tá vendo esse aqui? Um pincel bem assim, ó, bem fininho, tá vendo? Dá pra ver aqui? Foucault, Foucastes E os batons, que são Hoje eu vou usar esse marronzinho, você pode usar a cor que você quiser E depende da cor que você quer na boca E depois o blush Bom, gente, eu já vou começando Pegando aqui com o meu pincel a sombrinha Eu dei uma leve molhadinha no pincel também, tá? Até pra ficar mais pigmentado E agora eu vou até usar uma espelhinha aqui Eu vou contornar a minha boca com isso É mais fácil com sombra porque não borra igual o batom Então fica muito mais fácil você conseguir um resultado impecável Vou contornar do lado de fora da linha da minha boca Pra que dê o volume, entende? Então esse botox vai vir neste desenho, tá? Essa parte é muito importante pra que fique um bocão Vai desenhar tudo isso com a sombra marrom Do lado de fora da linha da boca Vou fazer aqui pra vocês verem, ó Tá vendo? E você vai fazer isso na boca toda Embaixo eu não aumento muito Mas depende também do tamanho da sua boca Se você quer aumentar mais embaixo, mais em cima Vai do feeling e do que você quer também Mas eu geralmente coloco mais em cima Que eu acho que é menor na minha boca Embaixo eu gosto do tamanho que é Então eu meio que coloco só na linha da boca mesmo Vamos lá Ó, gente Eu fiz aqui a parte de cima Olha a diferença Como já fica maior Tá vendo? E eu nem terminei Caramba Vou fazer agora a parte de baixo E aí eu volto com o próximo passo pra vocês Super fácil Não borra porque é com sombra E se borrar, se sair um pouquinho É só você fazer assim com o dedo, ó Já está tudo no lugar de novo Agora eu vou colocar o batom Esse batom é um batom mate Tá? Como eu vou passar gloss por cima depois Eu prefiro que ele seque pra não deixar tudo melecado E aí fica o batom seque e o gloss por cima Bom, agora não tem erro, gente É só você passar na boca E não ultrapassar a linha Que você desenhou pra fora Uou! Olha aqui, gente Não Eu sairia sem nada Mas assim eu sairia mais linda Tá entendendo? Porque olha aqui como fica lindo E como fica uma bocona E aí você pode aumentar tanto que quiser Se você quiser entrar no nariz Você faz isso Mas quanto mais fora da boca a linha Maior fica a sua boca Eu sempre falo que a make O importante é você sempre olhar o todo E ver o que precisa Ah, eu quero aumentar um pouquinho mais a boca em cima Preciso mais aumentar embaixo E não só ficar preso em técnica Porque se você ficar preso em técnica Você só vai reproduzir um negócio Mas talvez não funcione no seu rosto Então sempre fique de olho no seu rosto E veja onde você quer mudar O que você quer fazer E a partir disso Fica muito mais fácil Eu prometo pra vocês Hoje eu vou passar o gloss E é só passar o gloss por cima, gente E tá pronta Muito rápido Muito fácil E o resultado Impecável Olha aqui Se você gostou desse vídeo E chegou até aqui Não se esqueça De curtir o vídeo De se inscrever no meu canal De ativar as notificações Ativar o sininho Comentar bastante, bastante, bastante E aproveita que você tá comentando Me fala se você gosta desse tipo de conteúdo E que tipo de vídeo você quer ver aqui neste canal Um beijo enorme, meus amores E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.